Olha gente, noite de sábado, a nossa equipe da TV Meari se encontra aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Bacabal, por aqui uma equipe da Polícia Militar acabou apresentando aqui nesse momento o Gabriel. O Gabriel tem envolvimento de ter entrado a uma residência ali na Vila São João e lá ter subtraído algumas mercadorias. Entre essas mercadorias tem munições, armas de fogo, celulares e também uma quantia de R$ 8 mil, ele junto com outro compasso. Esse crime aconteceu na Vila São João, as vítimas denunciaram o caso à Polícia Militar e a polícia fez um cerco, caiu em campo e na noite de hoje, sábado, conseguiu chegar até o Gabriel. Fez a condução do Gabriel neste momento aqui na Delegacia e há uma movimentação porque o Gabriel se encontra aqui na permanência e também foi recuperado aí algumas munições e a gente pegou informações aí também das vítimas, das próprias vítimas que foram levadas aí da residência todo esse material deixando um prejuízo de aproximadamente aí R$ 20 mil. Nesse momento nós vamos entrar aqui na Delegacia para falar também aqui com o Gabriel para ver o que é que ele tem a dizer a respeito de toda essa situação. A gente vai mostrar também todas as munições que foram recuperadas pela Polícia Militar e também a gente vai conversar com o Capitão Gomes que está à frente aqui dessa operação. Então a gente vai entrar nesse momento para tentar conversar aqui com o acusado e também mostrar para você aí todo esse material que foi recuperado devido a esses elementos ter invadido essa residência, ter subtraído aí essas munições, essas armas, celulares e aproximadamente R$ 8 mil em dinheiro deixando aí mais de R$ 20 mil de prejuízo aí para a vítima. Vem comigo! Qual a sua participação aí nesse assalto? Tem alguma coisa a ver com essa situação? Não faço assento nada não, senhor. Tem nada a ver com você aí não, né, Gabriel? Tem nada a ver com você aí não, né, Gabriel? Por que a polícia chegou até você? Não sei, senhor, mas não tem nada a ver não. Não pegaram nada comigo, nada, 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 nada. Pegaram nada contigo, né? É, nada comigo. Os caras que roubaram, que entregaram aí, não tem nada a ver não, senhor. Só porque eu era de menor, apontava e agora eu peguei a fama aí, essa alaranjada aí. Quando tu era de menor, tu já foi conduzido aqui para a delegacia, né? É, é, apontava e agora tá caindo isso aí para cima de tu também? É, porque eu moro lá no bairro lá, não tem nada a ver com nada no vídeo. Tu mora lá na Vila São João também, no mesmo bairro da vítima? É, eu moro lá no bairro lá da vítima. Aí segundo aí o capitão, a polícia, tu teria envolvimento junto com essas pessoas, até o parente lá da vítima. Tu conhece esse parente da vítima lá? Eu não conheço ninguém, não quero saber de nada, não tenho nada a ver com nada. Tu não conhece as vítimas aí também, não? Não conheço ninguém, não, não conheço ninguém, eu não conheço. Conheço não, né? Tu faz o que da vida, Gabriel? Sou pintor. Pintor, né? Tem quantos anos? 24. 24, né? E aí agora como é que tu vê essa situação, sendo acusado aí, todo esse material que foi recuperado e também as informações da polícia que subtraíram, levaram lá duas armas. Como é que tu vê isso agora, que tu sendo acusado também de estar envolvido nesse assalto? Eu não tenho nada a ver, pessoal, não tenho nada a ver com nada. O que tu tá falando pra mim aqui, tu vai reafirmar pro delegado? Com certeza. A vítima entrou em contato com a nossa central, certo? Informando do... que eles já haviam visto um indivíduo que na terça-feira, juntamente com mais dois, realizaram um assalto armado na residência da vítima, né? Ali na Vila São João. E os indivíduos já de posto, de algumas informações, eles foram no intuito de subtrair objetos que tinham no cofre, né? Esses objetos que eram arma de fogo, munições, uma quantia de dinheiro de aproximadamente 8 mil reais, né? E isso ocorreu na terça-feira. Temos informações ainda de que um dos indivíduos era parente das vítimas. Se não me engano, um sobrinho. E aí ele já tinha todo o detalhe da residência, sabia onde ficava o cofre. Então os indivíduos foram lá, realizaram o assalto, renderam a senhora que estava na residência. E de lá subtraíram algumas caixas de munições, né? De calibre 38, 9 milímetros. Devido ao morador de lá, a Secac, então ele tinha esse material de sua posse. E aí hoje, a vítima reconheceu um dos indivíduos, né? O Gabrielzinho, da Santos Dumont. Já tem algumas passagens por porte ilegal, tráfico de drogas. Então a gente, conversando com ele, ele nos relatou que participou. E ele entrou em contato com... Participou aqui, participou? Sim, sim. Participou, então ele entrou em contato com o outro, né? Envolvido. E esse outro envolvido, nos falou que ia deixar o material em algum local. Hoje, o que foi que foi recuperado? A polícia recuperou desse material, capitão? Recuperamos algumas caixas de munições, certo? A gente está conferindo ali, para verificar quantas munições ainda tem. Dois carregadores de pistola. E o revólver, ele não entregou. O revólver ficou com ele. Então a gente ainda vai continuar aí na busca de informações, para saber o paradigma desses indivíduos e da arma de fogo. Eles chegaram a dizer, capitão, para que eles criam essa arma? Se era algum assalto, alguma venda, revenda? Alguma informação com relação a isso? Já que é uma quantidade grande? Como o Gabriel já tem passagem aqui pela delegacia, por poste legal de arma de fogo e assalto, provavelmente seriam para cometer outros delícias aqui na cidade, né? Outros assaltos armados, roubo de moto, celulares, que são os principais roubos que tem aqui em Macabal. E, sem dúvida, a principal intenção deles era essa. Pelas informações da polícia, além desse indivíduo, tem mais quantas pessoas envolvidas? No sul é repassado que tem mais dois elementos. Nós sabemos ainda a identificação deles, mas a gente vai abregar aqui com o conduzido. Com assalto ou funcionário? Com assalto, os três. Capitão, resposta rápida da polícia militar, também para esse cidadão que teve aí sua casa invadida, e esses elementos que levaram esse material. Sim, sim, resposta rápida, né? Apesar do crime ter ocorrido terça-feira, mas aí já vimos aí na busca de informações, né? E aí contamos com a parceria da vítima, que através dela, que reconheceu um dos indivíduos, e aí ela nos passou e a gente foi até o local e conseguimos esse resultado aqui. Tá bom, agradecer aqui ao capitão, né? Pelas informações, capitão Gomes da polícia militar. E tá aí, gente, pelas informações que você acabou de ouvir do próprio capitão, tá aí, foi recuperado aí as munições e o Gabrielzinho, como foi identificado aí esse elemento, o Gabrielzinho já tem passagem pela polícia e já é um elemento conhecido por essa prática, por esses delitos, por esses crimes. E aí ele foi conduzido aqui para a delegacia, nesse momento está sendo apresentado aqui pela polícia militar e vai ficar à disposição da autoridade de plantão nesse final de semana, que é o doutor Oesto aqui da 16ª Delegacia Regional da cidade de Bacabal. Com imagens de Clésio Mendes, Fabinho Siqueira, TV Meari, sempre na frente.